Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Rio Douro é o segundo maior rio da Península Ibérica? O Rio Douro é o segundo maior rio da Península Ibérica e o principal dentro do Parque Natural do Douro Internacional. O Rio Douro nasce na Espanha, na Serra do Urbião, e vai desaguar na cidade do Porto. Este rio tem 897 quilómetros de extensão. Dentro da área do Parque Natural, também há outro rio importante, que é o Rio Águeda, que desagua no Rio Douro, perto da localidade de Parque de Alva. E tu, sabias que o Rio Douro nasce em Espanha?